Está tão difícil, não estou suportando. Penso até em tirar o meu ar. Depressão é uma doença que avança assustadoramente. As dores de quem sentiu na pele a violência dentro de casa. A cada oito minutos, uma criança é abusada sexualmente. Polícia? Sim, Polícia Militar. Oi? Alô, pode falar. O meu marido estava me espancando. Quem? O meu marido. Mas desse dia te confessa e pedi ajuda. Me ajuda, me ajuda, me ajuda. Me ajuda, me ajuda. Hoje é o dia do teu milagre, hoje é o dia do teu milagre. Então, creia, creia, somente creia que o impossível morre. O meu Deus fará por você. Mas decidi a ti me confessar e pedir me ajuda. Me ajuda, me ajuda. Me ajuda. Me ajuda. do Teu milagre hoje é o dia do Teu milagre então creia que o impossível hoje o meu Deus fará por você creia somente nele, apenas nele o impossível Deus fará o impossível Ele fará por você, pela tua família Ele fará então creia oh aleluia creia somente creia que o impossível hoje o meu Deus fará por você 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 Legenda Adriana Zanotto